Dragão. Desastre da moda. Eu e você, você e eu, o mundo vai ser nosso. Achei que só humanos fossem murros. Essa coisa faz os humanos parecerem espertos. Que coisa? Onde? Olá, meus queridos. Ah, vá embora, criatura insuportável. Nunca deixo meus convidados esperando. Não aceitaria seu convite. O mundo todo em uma flecha. E as galáxias todas em uma mão. Brown, cuida disso. E quem é Brown? Sua estrela favorita? Eu que criei. Suas estrelas merecem a atenção da lua. Contemple o espírito do dragão. Pode adorar e idolatrar também. Sabe como é. Só eu posso resistir à fúria do dragão. Isso é o que veremos, homenzinho. Você nunca será livre, dragão. Seus truques baratos não funcionam comigo. Reduzida a trabalhar com a ralé. Eu quis vir até aqui. Você comanda as estrelas, mas eu forjo um cosmos. O que seria do cosmos sem nossa luz interior? Eles se acham curtos. Eles são Aurelion. Preste mais atenção. Sua estrela favorita? Eu que criei. Você também foi criado por alguém. As estrelas deveriam ser livres. Falou o Targonense. Que arrogância impressionante. É o que eu tenho de menos impressionante. Cada vida é uma joia rara. Então me liberte, Tarik. Gostei das pedras. São gemas. E aí, Runeterra? Prontos pro rock and roll? Eu? Curto um pancadão. Cachorro espacial, vamos brincar de esconde-esconde. É a segunda coisa que vou fazer quando estiver livre. Sua estrela favorita? Eu que criei. A estrela pulsante de nêutons embaixo do caranguejo espacial? Que irado. Dragão espacial, faz uma coisa brilhosa pra mim. Quem sabe uma montanha ardendo em fogo estelar? Dragão espacial, faz uma coisa brilhosa pra mim. Que tal seu brinquedo favorito queimando pela eternidade? Encolher-se, venerar e implorar, vale tudo. Vamos ir no espacial. Pode implorar por um petisco quando quiser. Vou jogar um presente. Você tem quem buscar. Um absurdo desses. É o meu cinturão de asteroides? Dragão espacial, um celestial e criar uma mensagem urgente. Eu? Ei, seja mais interessante. Suponho que não esteja falando comigo, Zoe. Meu nome é Z-O-E. Ninguém é igual a mim. Ah, que maravilha! É a Zoe. Meu nome é Z-O-E. Ninguém pode... a cachorrinha espacial. NUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUN Eles se acham cultos Eu não teria me juntado a causa se não fosse Você não devia servir a ninguém Lealdade não é servidão Eu sou mais do que pareço Tem potencial, mas Demacia, sério? Eu sou mais do que pareço Ser meio dragão é só meio interessante Eu sou mais do que pareço Como se você pudesse ser menos Sangue de dragão, coração de Demacia O último te torna fraca Um dragão terrestre? Desça dos céus e me enfrente Fuja, lagartixa O verdadeiro dragão chegou Poeira estelar não chega aos pés de cinzas e fogo Contemplem minha verdadeira forma Mostra o resultado de se domar um dragão Eu estou livre Agora, volte sua fúria, Targon A dragoa desperta Ah, aí está você Que gracinha Ela ficou brava Vamos ver Se estrelas sangram Estrelas sangram Tchau 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 Tchau